Bom, rapaziada, hoje vou trazer um conteúdo especial, tudo sobre o pós-campeonato e atualização do shape, né? Como tá o shape hoje? Véi, tá chovendo pra caralho aqui no Rio de Janeiro. É, vamos nessa. Bom, rapaziada, é o seguinte, muita gente me perguntando o que eu fiz depois do campeonato. E eu vou dizer uma parada pra vocês, ultimamente eu tenho olhado muito vídeo aqui no YouTube, né? Apesar de não estar postando, eu tenho visto muito vídeo por aqui e eu vejo que a maioria dos vloggers e youtubers que estão falando um monte de coisa aqui referente ao fisiculturismo, ao treino, dieta e tal e tudo mais, tem colocado um tema na thumb e só tem falado sobre esse tema no final. Então eu gostaria de deixar bem claro pra vocês aqui no início do vídeo que eu vou fazer o seguinte, tá? Toda vez que você vê um tema na thumb do meu canal, aqui no meu vídeo, vai ser o primeiro assunto a ser comentado. Então é importante que eu fale isso e depois eu faço minhas coisas, faço meus vlogs e tal e tudo mais. E aí quem quiser acompanhar a minha vida, continua vendo o vídeo. Agora quem não quiser, pega a sua informação no início do vídeo e vai embora, mano. Se inscreve, deixa o like, valeu pelas informações, tá tranquilo? Eu não quero saber da sua vida, a sua vida não me interessa. Ótimo. Então eu vou aqui direto falar sobre o que eu fiz depois do campeonato até o momento. Então é importante que você deixe o like já no início do vídeo pra não esquecer, porque você pode sair no meio do vídeo. Já pegou as informações de tudo que eu fiz depois do campeonato e depois falar assim, não quero ver mais, aí vai embora, esquece de deixar o like. E caso você seja novo, se inscreva também, que é extremamente importante. Bom, rapaziada, é o seguinte, muita gente perguntando, né, sobre o que eu fiz depois do campeonato. Bom, é o seguinte, como vocês podem ver, eu vou postar um vídeo aqui pra vocês agora, eu segurei o shape no máximo possível. Por quê? Porque quem acompanhou o último vídeo, que inclusive tem mais ou menos uns 10 dias atrás, eu tirei uns 10 dias pra descansar, isso também já faz parte do lance do pós-campeonato. Então tem 10 dias atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo, e eu deixei claro que eu vou competir novamente esse ano, ainda esse ano. Então o que eu fiz, né? Eu segurei o shape o máximo possível. Uma das perguntas que muita gente me faz, por exemplo, é referente a rebote, se eu tive algum rebote. Não, rapaziada, apesar de ter comido bastante depois da competição ali, tomei um chopp, postei tudo lá no meu Insta, se você não me segue, segue lá que lá eu tenho postado bastante coisas referente a isso, alimentação. Então, apesar de ter comido bastante, ter tomado bastante chopp no outro dia, eu acordei com aquele refeed, né? Que a gente chama dentro do fisiculturismo, que é aquela sessão de tipo, no dia seguinte eu estava melhor do que eu estava no dia do campeonato, né? No caso, o dia após. Quando você come bastante besteira num dia, né? Se alimenta completamente mal, parece que você fez tudo errado até o dia do campeonato, e depois do campeonato você acertou, depois que fez tudo errado depois do campeonato. Então, eu acordei bem, conversei com o meu coach, e a gente se atentou a algumas datas de campeonato. O que eu pensei? Falei assim, cara, tem um campeonato daqui a mais ou menos um mês. O que você acha? Aí eu falei, mano, ó, vambora e tal, a gente aproveita um pouquinho aí do rebotezinho e tal, vamos ganhar um pouquinho mais de volume e vamos pra cima. Porém, cara, a gente tem outros compromissos, né? Como família. Eu acabei tirando a semana passada mesmo pra, sei lá, segurar o shape. Eu tenho usado uma estratégia aqui de veras importantes, que eu vou falar pra vocês, mas eu usei muita semana passada mesmo pra curtir. Curti com meu filho. Cara, fui pescar, pô, uma pescaria excepcional. Meu filhote aí, né? Vai fazer 15 anos já. Quer fazer um projeto agora no final do ano. Falou que quer colocar um shape, tá meio gordinho, né? Mora com a mãe, a mãe enche ele de treco. Enfim. Então, bom, a princípio é isso. Eu falei ainda há pouco também que eu tenho usado algumas estratégias referentes à alimentação. Então, o que eu tenho feito? Bem simples, cara. Eu tenho optado por passar fome durante o dia, literalmente. Então, eu tenho feito uma alimentação bem balanceada durante o dia pra comer bem à noite, antes de dormir. Por quê? O lance de me alimentar mal antes de dormir tem me dado insônia. Inclusive, a insônia tava muito mais ligada à alimentação do que alguns medicamentos do mal que vocês sabem que a gente tem que usar, principalmente ali nos últimos períodos. Então, eu tava sofrendo muito com insônia, acordando muito durante a noite, demorando muito pra dormir ou acordando muito cedo. Depois que eu comecei a me alimentar melhor antes de dormir, eu passei a dormir melhor. Então, às vezes pode estar ligado à sua alimentação e não necessariamente ao medicamento. Ah, e é importante que eu diga algum negócio também aqui pra vocês, né? Que, por exemplo, assim, eu treino de manhã. Tá, eu treino de manhã. Assim que eu acordo, eu vou treinar. Então, pô, toda alimentação que eu faço antes de dormir... Porque todo mundo sabe que tem aquele lance, né? Ah, não pode se alimentar muito antes de dormir e tal e tudo mais. Vai engordar e tal. Mano, assim, alimentação... O teu corpo, ele é completamente interesseiro. Então, ele tá sempre querendo trocar alguma coisa. Então, toda a energia que eu acumulo à noite, antes de dormir, eu gasto no outro dia de manhã, durante o treino. Tem um outro, porém, também, que é, por exemplo, assim, ah, quem treina à noite. Mano, se quem treina à noite, tem que fazer um pós-treino reforçado. Todo mundo sabe disso. Então, não é pra você treinar à noite e depois você dormir em jejum. Porque, talvez, você jogou todo o seu treino fora. Então, só pra eu retornar aqui, então, de manhã, eu tenho feito uma alimentação um pouco balanceada ali, em média, quatro claras... Não, são... É, quatro claras e duas gemas. Cem gramas de tapioca. É o que eu tenho comido de manhã. O restante do dia, man, dieta mesmo. Dieta. Eu tô comendo cem gramas de batata doce e cento e cinquenta de frango e salada à vontade. Essa tem sido minha refeição durante o dia. Então, tem três refeições de cem gramas de batata doce e cento e cinquenta de frango com salada à vontade. De manhã, eu como cem gramas de tapioca, quatro claras e duas gemas e, à noite, eu chego e como à vontade coisas normais, coisas que muita gente tem vontade de comer, principalmente durante a preparação, que é, por exemplo, arroz, feijão, né, uma carnezinha, um bifezinho frito e tal. Eu me dei o luxo até de comer uma linguiça calabresa esses dias, uma linguiça de churrasco que eu faço na airfryer, que é muito gostoso mesmo assim antes de dormir. A estratégia tem sido bem simples. Apesar do meu coach ter me passado uma dieta e como eu passei a semana, assim, um pouco fora da dieta, eu me dei o luxo de comer alguma coisa e, ainda assim, consegui manter uma boa linha de shape. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final do campeonato. Do campeonato, ó. Ai, ai, no final do campeonato. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do shape no final do vídeo. E é o seguinte, então, estratégia simples, básica, funciona. Se você treina à noite, tá? Deixa as principais refeições pra próximo do treino e opta por passar fome durante o dia. Faz um café da manhã bem balanceado ali, pô, com pouco carboidrato, bastante proteína. Vai balanceando isso durante o dia. Se alimenta bem antes do treino e se alimenta um pouquinho melhor um pouquinho melhor antes de dormir, porque se você treina à noite, se você treina à tarde, eu não sei quem é que treina à tarde, a não ser um atleta profissional, porque, pô, à tarde, geralmente, as pessoas estão trabalhando. Então, pouco se fala aqui sobre treino de tarde. Então, galera, a alimentação tem sido dessa maneira, tudo isso depois do campeonato. Outra pergunta que muita gente faz também é sobre TPC, pós-campeonato, se eu tô fazendo TPC, como é que eu tô lidando ali com os medicamentos. Bom, quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu sou deficitário de testosterona. Eu tenho déficit de testosterona, sou diagnosticado. Já tem cinco anos que eu faço reposição hormonal. Então, quem me segue aqui há muito tempo sabe. Logo, eu não faço uma TPC. Embora eu tenha feito ali um ciclo pra competir, acabou a competição, texto, tá? 250 miligramas por semana, tá? Que hoje é o grau da minha reposição, levando em consideração já tem cinco anos que eu faço essa reposição. Então, ao longo do tempo isso vai se aprimorando, o médico vai, a gente vai fazendo os exames, inclusive eu tô com o exame marcado pra semana que vem. Vou gravar pra vocês. Todas as vezes que eu faço o exame aqui, vocês sabem que eu gravo, que eu posto tudo direitinho, posto o resultado, né? A conversa com o médico. Só eu mostro o médico porque ele não acha conveniente e também não interessa. Ele não pretende trabalhar com isso. Ele só é um cara que também treina e curte fisiculturismo e tal e tudo mais que me ajuda. Mas eu sempre posto tudo aqui referente aos meus exames, então semana que vem tem uns exames pra fazer, exames de rotina mesmo, a gente tem que estar indo ao médico e a gente vai aprimorando com o tempo. Então hoje eu faço 250 miligramas de testosterona por semana pela vida que eu tenho, né? Treino de segunda a sexta, jogo bola domingo, casado. Então a gente tem que suprir todas as necessidades da vida de algum jeito. Então não adiantava tomar 100 miligramas ou então sei lá. Pô, que nem alguns médicos mandam você tomar tribulos terrestres e maca peruana. Não dá. Pra treinar, fazer tudo o que tem que fazer na vida, mesmo ali, na pegada firme, não rola. Então rapaziada, é mais ou menos tudo isso que eu fiz depois do campeonato. Se referente a TPC, não tem TPC. Não tem, não tô tomando comida, HCG. Talvez vai entrar, tá? Talvez vai entrar HCG agora, depois que eu for no médico fazer meus exames agora, né? Marcar meus exames e fazer os exames e tal e tudo mais. De repente vai entrar HCG ali, né? Que é pra, é um hormônio ali pra repor algumas coisas, algumas necessidades e tal. Que quem tá no meio sabe que é necessário realmente. E, bom, foi tudo isso que eu fiz durante o campeonato. Esse daqui é um novo formato de vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês abracem a missão. Comprei até um microfonezinho aqui pro áudio ficar melhor. Se você puder comentar e dizer que se o áudio ficou bom ou não pra mim também vai ser ótimo. Tá? Eu tenho achado meio estranho, mas talvez é porque seja uma novidade. De repente pra vocês falam assim, pô, o áudio ficou melhor e tal e tudo mais. Bom, rapaziada, então é isso tudo que eu fiz depois do campeonato. Balanceei a minha dieta de uma maneira em que eu possa comer um pouquinho mais livre ali antes de dormir pra melhorar meu sono. A semana passada eu realmente tirei um pouco mais pro lado da minha família, né? Saí com a minha esposa, a gente comeu um xistudo lá, um lanche, um Big Mac, né? Vamos dizer assim, né? Um Big Mac, um McDonald's. Saí com o meu filho e a gente foi pescar. Passamos um dia maravilhoso aqui na Bahia de Angra, no Rio de Janeiro. E foi isso, rapaziada. Tudo que eu fiz depois do campeonato e em breve eu devo trazer mais informações com esse formato de vídeo aqui e conto muito com a ajuda e com a colaboração de vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Ah, agora deixa eu mostrar um pouquinho do tiro e provoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.